Há quem diz que curar um amor com o outro é como se enxugar com a toalha molhada. Eu concordo em algumas partes, mas até aonde essa teoria é verídica? E quais os cuidados que devemos tomar ao tentar substituir ou suprir um sentimento tão importante quanto o amor? As vezes eu vejo pessoas trocando de parceiro ou de parceira como se estivesse trocando a lâmpada queimada do seu quarto. Aí não, não é nessa substituição constante que devemos viver. O verdadeiro amor é muito maior do que isso. A verdade é que as vezes precisamos deixar a lâmpada apagar e ficar um pouco no escuro também. Por mais que a escuridão assuste, por mais que você se sinta sozinho, as vezes tudo o que você precisa é de um tempo para respirar. Não adianta tentar dar certo com 10 pessoas diferentes se antes de todas essas tentativas você não se modificar por inteiro, internamente. É muito cômodo viver com alguém do nosso lado lutando com a gente. É muito fácil condicionar a nossa felicidade toda na mão dessa pessoa que aparentemente nunca vai embora. Mas precisamos nos lembrar que as pessoas uma hora podem decidir não estar mais com a gente. E precisamos lembrar a todo momento que nós somos os responsáveis pela nossa própria felicidade. Só consegue amar de verdade quem aprendeu com a vida a capacidade de viver sozinho também. Uma vez eu disse aqui que substituir um sentimento é muito mais fácil e rápido do que simplesmente destruir ele. E eu ainda continuo com essa opinião. Eu não estou falando que é o correto ou o único caminho a seguir. Mas apenas que é mais simples e rápido. Isso sem sombras de dúvida na maioria dos casos realmente é. Principalmente em casos que você já respeitou o seu momento. Mas a pessoa que estava ao seu lado já deixou claro que não sente mais amor por você. Que agora ele quer ficar sozinho. Então por que se guardar a vida inteira por alguém que escolheu desistir de tudo aquilo que vocês sonhavam? Meu, não. Vai ser feliz, conhecer novas pessoas. Vai para a balada mesmo que não goste de balada. Vai por você, vai pela música. Aproveite e estar vivo mesmo que não esteja com quem você ama. É isso que eu quero dizer. Não me indigue amor ou carinho de alguém que já fez a escolha de abrir mão de tudo que vocês tinham. Esse não é o melhor caminho para esquecer um grande amor. Inclusive, se ele fosse grande mesmo, não desistiria assim tão fácil. E a desistência de alguém que estava ao seu lado, nem sempre significa que você fez algo de errado ou que não era boa o suficiente. Mas na maioria das vezes é o próprio destino, querendo te mostrar que você merece alguém melhor para passar o resto da sua vida. Conhecer outras pessoas tão simpáticas e tão atraentes quanto quem estava ao nosso lado, é legal para confundir o nosso cérebro um pouco. É uma medida drástica? Talvez. Mas é bom até para cair a ficha de que aquela pessoa não era tão única. Mas você não precisa entrar em outro relacionamento imediatamente. Tudo bem? Tente ser feliz por ser quem você é e como você é. Se ame verdadeiramente. Viva e não apenas sobreviva. E se aparecer alguém capaz de merecer o seu amor, que seja consequência do seu esforço para ser feliz. E não por uma procura incessante por alguém que faça isso no seu lugar. E não por uma procura incessante por alguém que faça isso no seu lugar.